Eu vivo na casa da mama Fazendo coisas que eu tenho a fazer Coisas do mal do meu mano Eu não vou interter Pesquisa lá de noite Tô dentro da internet Nessa minha vida é meu mano É melhor não se meter Só vai parecer um vírus da noite Não dá esquecer essa vida então foge E aí onde a vida fala vais pra onde? Convertendo as vidas não caindo a morte Naquela cova comprimento bem longe Fogo ardendo a dor não se foge Onde sempre tá quente a chuva nunca chove Olhado na casa da mama Deus me da benção postando ovelha Segundo então terceiro sexta Sábado domingo mamando na igreja Se ter como amigo não inveja Vida de cristão assim seja Seja, seja, yeah, yeah Olhado na casa da mama Deus me da benção postando ovelha Segundo então terceiro sexta Sábado domingo mamando na igreja Se ter como amigo não inveja Vida de cristão assim seja, 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 yeah, yeah Se tem onde eu ia fazer Mas nós joguei outrozinho em eu fazer Tem onde eu ia fazer, yeah, kidna Federal Daitame FM De Janeiro em o primeiro lugar De eye-de-to-almente ele tá me cuidando Como teu filho ele tá me chamando Ele tá me chamando Olhado na casa da mama Deus me da benção postando ovelha Segundo então terceiro sexta Sábado domingo mamando na igreja Se ter como amigo não inveja Vida de cristão assim seja, não seiрыza Seja, seja, yeah, yeah Olhado na casa da mama Deus me dá benção apostando ovelha Segundo então terceiro, sexto, sábado, domingo Mamando na igreja Te ter como amigo não inveja Vida de cristão assim seja Seja, seja, yeah, yeah Tenho o teu é a fazer, mas Deus é o primeiro lugar Tenho o teu é a fazer, yeah Tenho o teu é o primeiro lugar Ele tá me cuidando Como teu filho ele tá me chamando Ele tá me chamando Olhado na casa da mama Deus me dá benção apostando ovelha Segundo então terceiro, sexto, sábado, domingo Mamando na igreja Te ter como amigo não inveja Vida de cristão assim seja Seja, seja, yeah, yeah Olhado na casa da mama Deus me dá benção apostando ovelha Segundo então terceiro, sexto, sábado, domingo Mamando na igreja Te ter como amigo não inveja Vida de cristão assim seja Seja, seja, yeah, yeah Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau